Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Iuritech. Antes era Tec Neons, agora é Iuritech, eu mudei de nome, mas é a mesma qualidade de sempre e o mesmo apresentador que vos fala. E hoje eu vou fazer o unboxing dessa pulseira mais inteligente, a Mi Band 4 da Xiaomi. Só lembrando que eu já abri a caixa, já usei a Mi Band, já aprendi aquela primeira experiência prática com ela para saber o que eu vou falar aqui no vídeo. Porém, coloquei tudo novamente de volta dentro da caixa para você ter essa experiência e ver o que é que vem acompanhado junto com ela aqui dentro. Então eu já peço que você deixe o like, se inscreva no canal que é de graça e vai me ajudar bastante. E bora para o vídeo! Então essa é a caixa da Mi Band, é uma caixa muito bonita. Nós temos aqui esse detalhe do número 4 que ficou bem bonito, em alto relevo. Ficou bem massa esse detalhe. Aqui na lateral direita nós temos essas três informações principais sobre ela. Color Touchscreen, que agora a tela dela é colorida. E AMOLED, não é mais preta e branca como as suas antecessoras. Notificações de display, você configura para aparecer mensagem do WhatsApp e entre outros aplicativos. Aí quando você for notificado, aparece tanto no celular como na Mi Band. Aqui o modo sono, que ela monitora seu sono, se seu sono foi leve, profundo, quantas horas você passou acordado, enfim. É muito completo esse modo aqui de sono. Aqui na lateral esquerda nós temos aqui a proteção dela contra a água, que é de 5 ATM, ou seja, 50 metros de resistência. Vários modos de exercício aqui agora. E é muito modo mesmo, modo quando você for em uma esteira, uma caminhada, uma corrida, natação, enfim. E entre outros. Aqui nós temos o sensor de batimentos cardíacos, falando sobre o monitor, monitoramento cardíaco. BPM, que é os batimentos por minuto do coração. E aqui atrás nós temos algumas explicações falando sobre a compatibilidade dela com o iOS, o sistema da Apple, e o Android do Google. E vamos abrir a caixa, que é o que realmente interessa, né? Vamos ver se eu puxo aqui. Aí está a Mi Band. Mi Band 4, embaladinha aqui. Como você está vendo aí, ela já está configurada, tudo certinho. Porém, eu vou fazer outro vídeo, configurando ela do zero, e vou ensinar tudo. Tudo que você deve saber sobre o aplicativo Mi Fit, que você tem que baixar no celular e sincronizar com a pulseira, né? Até colocar essa senha aqui, para quando você tirar no pulso, solicitar essa senha. Enfim, vou fazer um vídeo completo, mostrando todas as funcionalidades desse aplicativo, e tudo o que ele altera na pulseira. Até esse papel de parede aqui, você pode alterar, e colocar até sua foto personalizada. Você pode fazer muita coisa. Então, não perca o próximo vídeo que eu irei postar. Continuando aqui na caixa, nós temos aqui a base para carregar. Lembrando que ela não vem com fonte. Você tem que usar a fonte do seu carregador. Aqui, a entrada USB, você irá conectar aqui, na fonte. E aqui está a base, onde você vai encaixar a pulseira para carregar. Então, fica desse jeito aí, para você carregar a sua Mi Band 4. Temos aqui o manual. É um manual bem extenso. É quase um livrinho. Quer dizer, é um livrinho, né? Mas, ele é dessa grossura toda, porque ele vem traduzido em mais de seis línguas. Inclusive, né? O português. Como eu falei anteriormente, a tela dela, agora, é AMOLED. Então, é bem colorida. Está bem responsiva ao toque. Ela responde muito bem. Olha aí, para digitar essa senha. Está respondendo muito bem ao toque. E aqui, nessa primeira tela, nós temos aqui a hora, a data de hoje e a porcentagem de bateria. E aqui, a quantidade de passos que você dá no dia. E aí, esse negocinho aqui vai rodando até chegar na quantidade que você determinar lá no aplicativo Mi Fit. E aqui, tudo isso, eu vou explicar direitinho para você em outro vídeo. Rolando aqui, de baixo para cima, nós temos aqui o estado, que é como se fosse meu status. Você clica. E aqui tem os passos que você já deu, a distância que foi percorrida e a quantidade de calorias que você perdeu. E aqui, alerta de inatividade. Frequência cardíaca. E aqui, irá medir os BPM do coração, ou seja, os batimentos por minuto do seu coração. Aqui, quando eu medir, estava em 82. E aqui, ele está medindo novamente. E aí, está os sensores piscando, né? Procurando os batimentos. Porém, tem que estar em contato com a pele, para medir os batimentos. Indo aqui para outra opção, nós temos aqui o treino. Quando você clica, aparecem todas as opções de treino que você provavelmente irá fazer. E aqui tem corrida ao ar livre, esteira, ciclismo, caminhada, exercício e natação. Suponha que você quer fazer exercício, né? Vamos supor que você vai em uma academia. Aí você clica aqui, 3, 2, 1. Essa mensagem que apareceu aqui é para você prender a pulseira, né? No braço, para ela ficar bem fixa e ter um resultado mais preciso. Aqui nós temos o tempo decorrido, a caloria que você irá perder, frequência cardíaca do seu coração, os batimentos por minuto e a zona. Ou seja, se seu exercício for mais leve, aqui irá ficar no mínimo. Ou seja, relaxado. Se seu exercício for mais pesado, provavelmente ela irá, né? Irá para esse último pontinho aqui, que deve ser um exercício, assim, bem mais pesado. Passado o ícone de treino, nós temos aqui o tempo. Porque se sua Mi Band estiver sincronizada com o seu celular, ela irá mostrar a máxima de hoje e a mínima. E o local em que você se encontra. Aqui nós temos as notificações. Todas as notificações que caem no seu celular, né? Se assim você permitir, irá aparecer na Mi Band. Notificações do WhatsApp, Facebook, Instagram. Temos aqui o íconezinho de mais. Não incomodar, se você quiser ativar aí. Alarme. Você define o alarme no seu celular, pelo aplicativo Mi Fit. E aí passa para a Mi Band. Que é isso, eu vou mostrar em outro vídeo. Vamos aqui para o íconezinho de música. Que aí você tem como pausar ou dar play em uma música que estiver tocando em seu celular. Ou passar para a próxima música. Ou voltar para a anterior. E aumentar e diminuir o volume. Depois de música aqui tem o cronômetro. Se você quiser dar play aí no cronômetro e tal. Marcar aí algum tempo. Temporizador. Você marca aí um minuto, dois minutos, o tanto que você quiser. Localizar dispositivo. Se seu celular estiver sincronizado com a Mi Band. Clicando aqui, irá tocar um som bem alto aí no seu smartphone. E aí você provavelmente irá localizá-lo. Então, temos aqui o e-crã da pulseira. E esse é o e-crã que vem de fábrica. Mas você pode mudar. Definições. O brilho de sua tela. Se você quiser aumentar o brilho, diminuir o brilho. Conforme o que você queira. Bloquear em crã. Se você quiser. Tempo limite. Que ela pode ficar acesa. Seis segundos. Sete, oito, nove, dez segundos. Reiniciar. Você irá reiniciar sua pulseira. Rebordados. Regulatório. E sobre. Então, esse foi o unboxing da Mi Band 4. E lembrando, eu vou fazer um vídeo completo configurando ela do zero. E vou mostrar todas as funcionalidades que o aplicativo Mi Fit, que você tem que baixar no seu celular, irá proporcionar a ela. E irá dar aquela modificada e deixar no seu estilo. Então, peço, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E deixe seu like. E até lá. Valeu.